O que adianta se tu gosta mesmo é de mim Não vai ser fácil de você me esquecer Assim vai dar em nada Tá para o sol com peneira curar Olha só ali aí, ó Vai! Vai, Calula, vai, vai Minha pisade é diferente, tá no Renanzinho Olha só no paredão Minha, né, let's go To a place where you belong Give your strength to carry on Open your heart, set your mind at ease Live your life In your last sleep A daily heart A daily heart A daily heart A daily heart I'm so smart Mama, come and start Take a terminal This type of love Is a rational Is a girl Mama, please don't cry Transcrição e Legendas Pedro Negri